A interdisciplinaridade é o que nós desejamos no nosso trabalho do dia-a-dia. Cada vez mais no futuro se vai basear nisso. E inter não quer dizer multi. Multi é várias pessoas a trabalhar numa mesma área e cada um tem a sua função. Interdisciplinaridade quer dizer que há conjugação entre as pessoas para ter um resultado majorado, com a opinião de diversas áreas. E nós temos tentado trabalhar assim desde que assumimos a direção, e como esta era a última reunião deste triâneo, achámos que para culminar que seria interessante fazer uma reunião dessas, onde chamaríamos pessoas de outras áreas. Portanto, tivemos cá desde assistentes sociais, a médicos de outras especialidades, a enfermeiros, a administradores, tivemos uma cidadã normal. E, portanto, é desta interação toda que nós vemos como é que as pessoas trabalham e nascem ideias e projetos para continuarmos. Foi esse o nosso objetivo. É uma população que vai mudando. Portanto, não vem todos os dias, porque os afazeres em termos de hospitais são grandes e as pessoas não se podem deslocar todas simultaneamente. Então, o que os colegas fizeram foi uma espécie de escalas, em que os vinham nos primeiros dias e apresentavam os trabalhos, já se ficavam, por exemplo, de urgência, e depois iam trocando. Por exemplo, hoje está a chegar muita gente e também já está muita gente a ir embora. É assim. Atualmente, nesta sociedade moderna em que temos muito trabalho, tem que se conjugar as coisas dessa maneira. Eu quis balizar com alguns temas que nos aproximassem da sociedade e dos temas que dominam a era atual. Eu, próximo da sociedade, quis saber qual era o papel dos hospitais e dar a conhecer alguma especificidade de um hospital, como é que ele se integra na sociedade, que serviços diferentes é que faz para possibilitarem essa aproximação. Eu acho que cuidar de um doente em casa do próprio doente, se possível, nós gostamos sempre de estar em casa, bem ou mal, ali ao nosso reduto, não é? Ao nosso destino final. E, portanto, quanto mais perto se conseguir isso, melhor para o doente. Esse foi um dos exemplos. Por exemplo, temos um tema que é a discussão do Serviço Nacional de Saúde. Como vocês sabem, está em retura e é um tema muito atual. Convidei o bastonário, convidei uma ex-primeira-ministra, que é a doutora Maria do Bem, e depois convidei uma colega que só trabalha no público, outra que só trabalha no privado. Vamos ouvir o que é que eles têm a dizer, para depois isso citar discussão e podermos falar em geral. Há outro tema que eu acho também muito interessante, que é, no fundo, relacionar a neurologia com óbis. Neste caso foi com as aves. Temos um colega que gosta muito, é ornitólogo, e, portanto, eu achei que trabalhar a conjugação entre as aves e a neurologia aqui ia ser também interessante. Ante isto, alguns dos temas que me estou assim a recordar. Em termos de simpósios, o Congresso tem sido também muito enriquecedor, muitos temas novos que também dominaram em grande parte as horas do Congresso e, por isso, ele está a ser um bocadinho extenso. Depois tivemos a arte, em duas formas. A neuroenologia, que decorreu ontem, que correu muito bem, que esteve completamente repleta. Tivemos a música à noite, em que um grupo de internos cantou, se organizou, autodenominou-se dentritos e organizaram-se e tocaram. Hoje vamos ter música também ao final do dia. Faz parte da cultura, faz parte também destas reuniões e temos uma exposição hoje à tarde. Neste caso, não temos sobre a Aveiro, temos sobre o Alentejo, porque o doutor Negrão fez-nos essa oferta, graciosamente nós, claro que aceitamos. Agradecer, do fundo do nosso coração, a nossa direcção, porque se não fosse com a ajuda deles, não conseguiríamos nada disto. As pessoas foram uma disponibilidade e de uma colaboração extrema e com temas e apresentações de muita qualidade. A todos, meu obrigado. Obrigado. Obrigado.